Como o passado e o futuro de Kuzan, Barba Negra e Nico Robin se entrelaçam e vão revelar o verdadeiro propósito desses personagens na história. O desvendar da biblioteca perdida de Ohara e também da grande arma ancestral que ainda não teve praticamente nada revelado. Então, bora, bora, Uda, cadê, 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 Uranus? Uranus, é a arma, é Uranus. Entre todas as peças do tabuleiro político de One Piece, Kuzan, o ex-almirante Alquide, certamente é uma das mais interessantes. E sempre foi. Através dele, podemos nos deparar como a marinha não é somente uma organização cruel que caça piratas sem motivo. E, como ele tinha um dos cargos mais altos, sendo extremamente poderoso, esse contraste em relação a certos colegas de trabalho só se tornou maior. E pro Uda, parece que os planos para Kuzan continuam tão cinzentos quanto a sua moralidade, o fazendo se aliar à Barba Negra em sua jornada pelo novo mundo, após ter sido derrotado no grande embate pela cadeira de almirantes de frota. Claro que não. Em One Piece, o mangá lendário, nunca é só sobre isso. E tá tudo bem, tá tudo ótimo, inclusive. Fala, galera, Chapéus Pera aqui, e eu sou o Derek, e hoje vamos mostrar essa teoria que peguei do Joe, do Three Skull Tears, que fez mais uma thread muito maior lá no Twitter. Então, vou deixar o link na descrição, dê uma moral pro cara, e deixa o like, se inscreve, checa a lojinha que tem vários blá blá blá, a lojinha é braba. Chega de meme, partiu o vídeo, bora, Lanzito. Brau! Os dois anos de Timeskip foram, no mínimo, tumultuosos para os grandes jogadores de One Piece. Com a Guerra dos Melhores chegando ao fim, junto à morte do Ace, o filho biológico do Rei dos Piratas, e também o grande anúncio de Barba Branca, até então o maior pirata vivo, de que o One Piece, One Piece existe, a verdade é que o mundo tava de cabeça pra baixo. Mas calma, o Sengoku percebeu que era a hora de arrumar a casa, e ele indicou para o seu cargo de almirante de frota, o então almirante Aokiji, usuário da Rie Rienomi, cara de alto escalão da marinha, que mais se aproximava das suas crenças. Mas eis que Sakazuki também foi indicado por Kong, e nesse impasse entre diferentes facções políticas na marinha, nós tivemos a única solução plausível, uma luta de 12 dias e uma ilha abandonada, pra decidir quem é digno da promoção. A Kainu ganhou, manteve seu cargo e também infligiu graves ferimentos no Kuzan, que não só teve a sua crença na instituição abalada, como a sua perna derretida. Esse é o terrível poder da Mago Magonomia, dita pelo Oda, ser a fruta com o maior potencial ofensivo de toda a obra. Então, depois dessa bombástica informação que é nos trazida pelo Jim B, no fim do arco da Ilustritões, nós acabamos descobrindo, mais pra frente, que Kuzan agora tem alguma conexão com a tripulação do Barba Negra, através de uma chamada de Dendem Mushi no arco de Drez Russa. E fica a pergunta, por quê? Que o cara que parecia ser um dos mais moralmente equilibrados da marinha, se uniria a um dos piratas mais traíras e desleais de toda a obra? A gente tem uma parte da resposta pela boca do próprio Kuzan. No fim do arco de Punk Hazard, quando ele salva o Smoker do Dottot do Flamengo, ele diz expressamente que mesmo sem ser aliado da marinha, uma pessoa pode conseguir muitas coisas. E também existem muitas coisas que ficam mais claras depois que você deixa a marinha pra trás. E essa frase também parece passar pelas frestas do roteiro, quando em Drez Russa, Jesus Burgess comenta com Barba Negra como ele não confia em Kuzan, ainda o chamando pelo seu título de almirante, Alquija. Mas a grande motivação do ex-almirante provavelmente nunca foi abalada. Ele quer que a vontade de Jaguar de Sol, e tudo se relaciona ao flashback de Ohara. Desde esse momento, quando Kuzan salvou a vida da pequena Robin, em troca das lágrimas e rendição do seu grande amigo Jaguar de Sol, a vida dos dois parece estar entrelaçada. Mas mais que isso, esse momento entre Kuzan, Sal e Robin pode ter mudado pra sempre toda a história de One Piece. Acompanhando as mudanças de convicções especiais com o crescimento do personagem que pode ser feito de gelo, mas parece mudar conforme as estações. Na época do Buster Call em Ohara, podemos lembrar que Sengoku e Kuzan tinham uma linha bem dura em relação às ordens que recebiam como marinheiros. Quando Sol revela que as ordens tão brutais dadas pelo governo mundial para destruir todo um país composto de acadêmicos que estavam meramente estudando não faziam sentido, Sengoku chega até a dar uma rosnada falando que ele não deveria questionar as ordens do governo. E o próprio Kuzan também segue por essa linha, retrucando durante a crise que, se é pelo bem maior, então é justo. Mas tudo muda com um ato específico do Sakazuki que oblitera um navio de refugiados, com mulheres, crianças, idosos, tudo por esse mesmo bem maior. Alkiji visivelmente ficou em choque com esse acontecimento, algo tão brutal e sem sentido que fez com que ele desse uma chance pra Robin. Mas mesmo assim, era uma pequena chance. Alkiji resolve deixar a criança ir, mas avisando que ela deveria viver uma vida normal. Caso ela saísse da linha, ele seria o primeiro inimigo a aparecer pra capturá-la. Isso é provavelmente uma justificativa interna de Kuzan para seus atos. Assim, ele pode se considerar um marinheiro justo, o que não duvida exatamente do governo. Mais ainda, compensar os atos bizarros feitos pela marinha sob as ordens desse mesmo governo. Assim, como seu personagem tanto retrata, uma conduta moral cinzenta, mas que ainda assim é bem dura. E eventualmente esse momento chegou. No fim do arco de Long Ring, Long Island, né, que é o arco do Fox, Kuzan diz que decidiu não a deixar andando por aí como uma bomba relógio, pronta pra explodir a qualquer momento. Ele tava disposto a terminar os assuntos inacabados de Ohara uma vez por todas. E se a gente for lembrar, o Kuzan realmente só deixa os chapéus de palha partindo com a Robin porque o bando inteiro faz de tudo pra que ela não seja capturada. Inclusive, com o Luffy ficando pra trás, sabendo que era praticamente impossível parar o Almirante só pra que eles pudessem ganhar tempo pra escapar. E no fim das contas, ele decide os deixar ir, sabendo que a Robin destruiu todas as organizações que participou até então. Pouco de curiosidade e sadismo do Kuzan nesse momento. Mas, a gente pode analisar também como uma espécie de recompensa pelo esforço do bando. E claro, uma curiosidade inata em relação ao rumo que Nico e Robin tomaria dali pra frente. E eis que temos o arco incrível, épico, maravilhoso, eu quero viver, eu quero ler One Piece de Ennis Lobby. Depois de todos os acontecimentos, a Okid se reencontra com Robin percebendo que ela via achar o seu lugar com chapéus de palha. Mais que isso, ele falaria diretamente pra ela sobre a vontade de Sol e se realmente deixar ela ir em nome dele, é a resposta certa. Mas como a grande intelectual que ela é, a resposta está nas mãos dela. Ela só precisa viver. Mas o que isso tem a ver com Barba Negra e o seu futuro papel na história? Bom, vamos dar uma olhada na cronologia do mangá pra entender. 28 anos atrás, Nico e Olivia, a mãe de Robin, parte junto a um time de pesquisa, segundo a própria, pra manter viva a vontade de seus antecessores. Inclusive, temos uma pequena pista nesse momento, com um dos tripulantes falando que se ela quiser ficar pra trás pra cuidar da Robin, eles vão entender e vão tentar tomar conta do desejo não preenchido do seu marido. Também 28 anos atrás, um jovem órfão chamado Marshall D. Teach pede para se unir à tripulação do Barba Branca, que o recebe como mais um de seus filhos. 6 anos depois, 22 anos atrás, a marinha captura Nico e Olivia, matando todo o time de pesquisa que tinha saído com ela na jornada. Mesmo nessa época, o então vice-almirante Jaguar de Sol não entende por que tamanha a violência. Dizendo que antigamente, eles simplesmente capturavam esses navios. Então isso pode ser uma pista grande. Talvez isso seja o que Olivia referenciou quando estava embarcando para sua viagem. Talvez a marinha tenha capturado seu marido e a tripulação de pesquisadores que o acompanhavam. Mas e se uma pessoa escapou? E se uma criança estava lá? Talvez esse órfão fosse o próprio Barba Negra. Afinal, segundo Oda, ele é um arqueólogo. A mesma vocação da Robin. E temos outras evidências que podem parecer meio bobas, mas seria típico do nosso autor atentar para elas. A gente pode ver que a Olivia e o Barba Negra, a criança, usam o mesmo estilo de chapéu. Porém, com um diferencial. O do Tite está completamente danificado e remendado, que pode indicar que foi uma das posses sobreviventes do marido de Olivia, possivelmente o pai de Nico Robb. E isso tornaria o Barba Negra, simbolicamente, o órfão de Ohara. E se isso for verdade, pode explicar não só o objetivo secreto de Barba Negra, como também o papel futuro de Kuzan na história. Lá no flashback, depois da captura de Olivia e de eliminarem toda a tripulação, Sal acaba sendo convencido da verdade por ela e resolve não só libertar, como desertar de suas obrigações como marinheiro. Então, em uma decisão do alto escalão do governo, foi sentenciado que Ohara sabia demais e um Buster Call foi chamado para obliterar completamente a civilização e qualquer resquício de conhecimentos ocultos que pudessem habitar lá. E quando o Buster Call chegou em Ohara, Sol tenta salvar Robby em meio ao caos, mas acaba encontrando novamente Olivia. E ele oferece resgate, mas a mãe da Robby está ocupada demais com uma missão ainda maior, tentar salvar toda a história intelectual documentada dos milhares de anos compilados pelos pesquisadores de Ohara, tentando salvar milênios de textos antigos. Em uma frase muito marcante, ela diz que torce para que esses milhares de anos de textos antigos possam achar um caminho para encontrar o futuro. Conhecendo Oda, isso certamente vai ser uma parte do enredo atual de One Piece. E pode ser exatamente isso que o Barba Negra está procurando, a biblioteca perdida de Ohara. Mas por que o Tisha querer acesso a esses livros? Claro que é mais que seu hobby de arqueologia. Esses textos contêm informações particulares sobre o mundo e sobre a história que praticamente ninguém tem acesso. O exato motivo para o assassinato de tantos pesquisadores e acadêmicos de Ohara. Como decodificar e traduzir os poneglyphes. Mas a brutalidade do governo mundial não é sobre a tradução desses textos. É sobre o que eles podem trazer à tona. O professor Clover é confrontado com o fato de que a tradução dos poneglyphes podem levar ao despertar de uma arma ancestral. E curiosamente, mesmo sabendo que existem três, não existe nenhuma evidência de que o time de pesquisa de Olivia, ou até de seu marido e navios anteriores e emissários de Ohara, conseguiram de fato encontrar os poneglyphes de Alabasta e Xandora, que falaram sobre as outras armas ancestrais, Poseidon e Pluton. O que nos leva a concluir que a arma ancestral em questão de fato é Uranus. A única que ainda não teve praticamente nenhuma pista revelada no mangá. E agora faz sentido porque todas as pistas, todos os indicativos devem estar submersos no fundo do lago de Ohara, onde Olivia e os outros pesquisadores passaram seus últimos segundos de vida lutando para que esse conhecimento alcançasse o futuro um dia. Mas existe outra grande informação que os acadêmicos de Ohara descobriram. que foi calada a todo custo pelo governo mundial, o nome do reino antigo. Se o Barba Negra conseguir obter os documentos da Biblioteca Perdida de Ohara, ele pode ter em suas mãos não só a capacidade de ler poneglyphes, como uma arma ancestral e também o tão protegido nome do reino antigo. Isso também pode indicar o futuro papel de Kuzan na obra, manter contato com Barba Negra e seus planos, e tentar proteger os textos antigos deixados em Ohara, o ponto nodal de sua virada com o personagem, que em conexão com a Robin, nunca foi esquecido. E lembrando da frase que ele disse a Robin Water 7, você vai me mostrar a resposta? Isso certamente pode ser conectado ao grande sonho da arqueóloga, descobrir a verdadeira história do mundo de One Piece. E pode ser exatamente assim que ela descobrirá o nome do reino antigo e a verdade sobre Urano. Essa foi a teoria, eu gostei muito, tem alguns detalhes como, por exemplo, o Barba Negra não nasceu em Ohara, a gente sabe que ele nasceu lá, mas também ele pode ter já sido abandonado no seu país natal, de alguma maneira acabado como um órfão já no navio do marido da Robin ou de outros arqueólogos de Ohara. Claro, lá ele pode ter adquirido esse hobby, adquirido conhecimento, e ficado com essa vontade louca de achar One Piece, achar Yami Aminomi, não sei. Isso pode, claro, ter mudado muito ele, porque esse passado inicial obscuro do Barba Negra certamente é algo que conecta as suas vontades, seus sonhos atuais como pirata. E também existem várias maneiras de Kuzan voltar até e ter protegido essa biblioteca perdida no fundo do lago. Talvez ele pode ter conseguido congelar todos esses livros e textos e até mover eles com o seu poder absurdo de gelo. A gente viu o que ele fez em Punk Hazard, mudando completamente a geografia de metade da ilha, então certamente não seria muita coisa pra Okid fazer esse pequeno trabalho de transporte. Comenta aí o que vocês acharam da teoria. Eu achei ela bem legal, eu adorio. Um cachimbo e meio, dois cachimbos por aí. Esse foi o vídeo, deixa o seu like, curte, segue a gente nas redes sociais, segue a gente na descrição, checa a thread do Joe, ele é muito maneiro, ele é muito bom. E é isso, galera. Valeu! Pó de palha secreto, minha viagem está chegando ao fim. Sexta-feira estou de volta ao Brasil, e domingo vamos ter uma live lendária. Vocês estão vindo aqui em primeira mão no Pó de Palha, essa live promete. Então, seja lá muitos detalhes, apareça lá. Foi muito bom conseguir rever a minha irmã depois de muito tempo, a pandemia foi dura pra todos nós. E agora eu estou animado pra voltar pro meu setup original e produzir o máximo de vídeos possíveis, textos, extensão, memonpiece, o que vier. Então, é isso, galera. Valeu!